O acessório Queco é sempre o acessório da melhor escolha, o acessório original, homologado em montadoras. O vídeo é específico do Santo Antônio Queco K3, um produto com absoluta garantia de 3 anos. Totalmente em aço carbono, essa parte plástica de acabamento. Na alma do Santo Antônio é totalmente em aço carbono. Isso faz diferença na amarração de carga, na robustez do produto. E aí está mostrando a fixação. Importante enfatizar que é o único Santo Antônio, a única marca que não fura a caçamba do veículo para poder fixar. Sistema patenteado pela marca. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em agredir. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em agredir. O que é isso?